Por que lhe falta o conhecimento? Por que tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento? Glória a Deus! Agora vamos lá para Efésios. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 14. Efésios capítulo 5, versículo 14, diz assim, ó. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como néstios, e sim como sábios. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Porque, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Amém? Glória a Deus! Senta glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus! Glória a Deus! Esses dias, de um tempo para cá, eu venho observando algumas coisas na igreja. Algumas coisas que vêm acontecendo. E isso está me deixando bastante preocupado. Porque eu vinha conversando hoje com a minha esposa, hoje pela manhã, e dizendo que eu ando preocupado porque tem muito lugar sobrando dentro da igreja. As pessoas, os lares estão sendo destruídos por Satanás. As pessoas estão deixando Satanás destruir os casais. Os filhos estão indo para a droga, para a prostituição. Eu vi, quando eu desci do monte, na sexta-feira da semana passada, às três horas da manhã, uma jovem que estava conosco aqui, junto com os jovens, vindo da faixa. Com 13 anos de idade, a mãe não sabia onde é que estava. Três horas da manhã, ela vindo da faixa, três horas da manhã. Quando eu entrei em Campo Vicente, vinha ela e uma outra jovem junto com ela. Com 13 anos de idade, a mãe não tem mais o domínio sobre os filhos. Os pais não sabem mais aonde os filhos estão. E eu penso assim, é uma pessoa que a jovem vinha, os pais dificilmente frequentam a igreja. E daí por que que se perde? Se perde por falta de conhecimento. A Bíblia diz que nós, os pais, devemos ensinar os filhos no caminho que eles devem andar. Para que depois de ver, eles não venham se perder. É, meu Deus. E daí eu fico pensando, pessoas vêm de um lar totalmente arrebentado, famílias arrebentadas. Famílias assim que vêm da igreja, passam para frente, aceitam Jesus. O pastor, olha, as pessoas são libertas aqui na frente e voltam a praticar a mesma coisa que estavam praticando a outra hora. E é o motivo das pessoas se perder, a falta de conhecimento. Mas o problema, esse, não é do nosso pastor. Porque aqui em cima, homens de Deus que pregam o Evangelho. Pregam para as pessoas que estão sentadas, para os pais que estão sentados ali embaixo. Só que a Bíblia diz assim, o povo se perde por falta de conhecimento. Porque o povo lá embaixo, ele rejeitou o conhecimento. Daqueles que estavam ensinando a palavra. As pessoas pregam aqui em cima o Evangelho. Mas quando falam uma palavra que machuca o ego da pessoa, a pessoa não aceita a palavra. E não conseguem mudar, e a palavra não muda a pessoa, porque ela não deixa. A palavra, ela é de Deus. E para mudar a pessoa, a pessoa tem que aceitar. Deus não tem como mudar a vida de alguém que não aceita a palavra dEle. Ele fala pela palavra. Glória a Deus, aleluia. Então aqui, Oséia, nessa palavra de Oséia, diz que o povo se perdia por falta de conhecimento. Deus nunca quis que o povo se perdesse, sempre levantava um profeta. Antes mesmo de acontecer algo na tua vida, Deus sempre vai levantar um homem de Deus para dizer, ó, não vai por este caminho que você vai errar. Porque ainda há profeta, ainda ouve o homem de Deus, ainda há pessoas que calejam o joelho, olhando na presença do Senhor e buscando uma revelação para trazer para a igreja. Ainda há aquelas pessoas que são separadas do pecado e vivam uma vida digna diante dos olhos do Senhor. Ainda há pessoas que Deus pode usar aqui neste lugar. Glória a Deus, aleluia. E essas pessoas somos eu e você, que fomos chamados para anunciar a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Então ali no provérbio 22, 6, diz, ensina o teu filho no caminho que deve andar e depois ele não vai se perder. Em Efésios, no capítulo 6, em versículo 2, fala para os filhos, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. É, meu Deus. Os jovens, a Bíblia diz que deve honrar o pai e a mãe, qualquer custo mesmo, não gostando quando o pai fala com eles, meio grosso, meio... O pai está com a autoridade. É, Deus. Foi isso que nós falamos aqui para essa manhã, para os filhos aceitar. Assim como nós temos que aceitar a palavra dos homens de Deus que é pregada aqui em cima do altar. Quando as pessoas, elas pagam o preço para que Deus venha usar as vidas delas, senão não tem como Deus usar. Glória a Deus, hoje nós vivemos um tempo que o amor de muitas pessoas vai esfriar. A Bíblia fala que o amor de quase todos vai esfriar. Mas aquele que tem um entendimento, uma sabedoria e um conhecimento da palavra, não vai ser enganado pelo adversário, não. Glória a Deus! Na segunda-feira tem um curso de teologia. Graças a Deus que eu pude vir com a minha família inteira. Até minha filhinha Isabela fica ali no banco com a canetinha no caderno. Porque nós precisamos obter um conhecimento diferenciado para nós não sermos libriados por nada. É, Deus. A Bíblia fala que quando Cristo vier buscar a igreja, Talvez até os escolhidos, se não vigiar, serão enganados. É, meu Deus. Diz que se escutar, quer dizer, oh, Cristo está operando milagre lá em Araricá. A Bíblia diz que não é para eles. A Bíblia é bem clara e diz assim, como o relâmpago se mostra do Oriente até o Ocidente, assim vai ser a vida de Cristo. Todo olho verá, o céu vai se abrir, os olhos vão descer, tocando as trombetas, e todo olho verá quando Cristo vai descer. Mas quem não tem o conhecimento da palavra, se disser que estão operando milagre em Parobé, corre para lá. Se disser que Jesus está operando milagre em Sapiranga, as pessoas deixam a sua casa de oração e correm para lá. É, Deus. Muitos lugares vão se encher, porque as pessoas hoje, elas estão vivendo menos no Espírito e mais na carne. Muitos tempos vão ficar cheio, e aonde eles pregam a palavra que confronta a pessoa, e que a pessoa não quer viver a verdade, as pessoas vão desistindo e vão indo para aquele lugar, aonde elas vivem só na carne. Aí elas vão lá, tem um show muito bonito, as pessoas tocam os seus instrumentos e cantam. Ah, pode dar risada, pode conversar, pode tocar no celular. Lá não precisa ter reverência. Mas um pouco com o entendimento, ele entende que nós devemos guardar o pé quando entrar na casa do Senhor. Uma igreja com sabedoria de Deus, tem a mente de Cristo, ela é renovada só desde o momento que ela sai de casa, ela não vem pegada para este lugar. Uma família para permanecer na presença do Senhor, ela tem que sair em harmonia já de casa. para chegar na presença do Senhor e voltar para a casa satisfeito com o culto, senão o culto não vai servir para a família. Glória a Deus, aleluia, Deus do poder, Deus de glória. Aqui diz assim em Efésio, no capítulo 5, versículo 22, fala sobre as mulheres, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher. E quantas mulheres não aceitam, mesmo a palavra do homem de Deus, mesmo sendo eles sacerdotes da sua casa, mesmo as mulheres não vendo o que eles levantam de madrugada e oram, e mesmo assim muitas vezes não aceitam a palavra do seu esposo, que é o sacerdote da casa. Glória a Deus, aleluia. Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este o mesmo salvador do corpo. É, Deus. E diz assim, Maridos, amai vossa esposa, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por amor a ela. Honrar a esposa a qualquer custo. Honrar a esposa, a companheira, que faz almoço para nós, limpa a casa, faz comida, cuida da nossa roupa, cuida de tudo, e quando está doente, até um chazinho faz. E muitos maridos não honram a esposa que tem do lado. E daí a gente pergunta, por que as famílias estão sendo destruídas? Porque lhes falta entendimento de Deus. Falta conhecimento de Deus, porque se tiver conhecimento de Deus, ele vai honrar a esposa. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E como nós vamos conseguir? Como nós vamos conseguir todas essas coisas aqui? É bem claro aqui, bem claro na palavra em Efésios, no capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, serem fortalecidos no Senhor, e na força do seu poder, e revestidos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Não tem como o diabo te iludir, para ter um conhecimento de Deus. Porque você vai pesar na balança, se alguém te ofender. Por que a pessoa te ofendeu? Tu não vai lá tirar as calas, primeiro tu vai orar, tu é o homem de Deus. E ali Deus vai te dar graça, para as coisas se resolver, por causa que a vingança não é nossa, é de Deus. É só você orar e colocar na presença do Senhor, e o Senhor vai resolver tudo para você. Graças a Deus. 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 Amém, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Que maravilha, né, irmãos, poder ver as famílias cantando. Meu Deus. Enquanto muitas famílias estão separando, brigando, aqui na igreja as famílias estão cantando. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sexta de meio-dia, conciliei um rapaz, casado 15 anos, separou, e disse, o meu irmão separou-se a semana casada, há 25 anos. Estamos morando os dois juntos aqui nesta casa. Mas aqui nós vimos as famílias cantando. Isso deve ser um grande plano de Deus, esse plano de Deus. Aleluia. O diabo das vezes não quer aceitar esse plano aqui. Ele acha que esse plano aqui não é certo. E o pior de tudo não é ele não aceitar. Ele faz os crentes pensar que isso não é certo. Esse é o pior de tudo. Porque o diabo não aceita. É normal. Isso aqui é normal. Ele não aceita nada. O mais pior é fazer as pessoas pensar que isso aqui não é certo. Que bom que todas as famílias pudessem cantar um hino junto todos os dias. Quantos pais orando para os filhos virem para a igreja para cantar, e às vezes os pais que têm os filhos dentro da igreja não querem cantar. Quantas esposas que gostariam que o marido estivesse aqui para cantar junto. Eu não queria que o marido estivesse aqui para cantar contigo, Deise. Mas ela já chorou. Eu não senti medo. Aleluia. Peraí, ó. Qualquer um do meu caminho está no meu mundo. Certo? Peraí, viu? Glória a Deus. Peraí, já se amasse. Meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Isso é maravilha de Deus, Deise. Isso é obra de Deus. Aleluia. E o que eu quero fazer agora? Nós vamos fazer uma oração de gratidão a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ai, Deus. Glória a Deus. Quero que liberem os microfones aí. Aleluia. E quero convidar você a dobrar o jeito. Glória a Deus. Aleluia. E depois que nós fazermos esta oração de gratidão.